e fala pessoal seja muito bem-vindo bem-vinda a mais um vídeo do canal meu nome é Miller e no vídeo de hoje do quadro degustação eu vou estar aqui experimentando aí o batom tradicional leite e o batom creme recheio ao leite beleza então acompanha aí valeu e eu vou abrir aqui né começando pelo tradicional todos nós já conhecemos mas aproveitar a oportunidade né já abri aqui esse é o leite como falei tradicional deixa eu focar aqui melhor é isso aqui são 30 né unidades que vem 16 gramas tem um jeito aqui que ele aqui outro por ali eu abri por cima aqui mesmo o que tá muito bom aí ó e será que tem alguém que nunca com o meu garoto batom da garoto da Nestlé e esse é o leite e esse daqui eu já vou abrir já isso aqui também para já experimentar o que eu não acredito que tenha ser humano que não tem a comer um batom tradicional esse daqui até pode deixar passar né que a novidade a gente perdoa né mas as novidades né mas o já antigo é isso aqui no caso é impossível esse daqui também vem a mesma quantidade mesmo gramagem vamos aqui sem cerimônia ó pegar um aqui ó o vermelhinho branquinho o recheio ao leite batom creme bom então vamos abrir aqui vamos experimentar e esse aqui vou experimentar o tradicional mas eu não vou não duvido que nunca tem alguém que não tem experimentado tradicional será que existe comenta aí e ele é achei que ele fosse todo branco mas na verdade o recheio dele que deve ser branco né ó o tchan tchan oi oi branco eu achava que o chocolate também fosse branco mas enfim oi é gostoso oi mas eu confundi o recheio que é branco que é de creme chocolate continuou mesmo por fora é muito bom oi 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 esse aí foi mais um vídeo do quadro degustação bem rapidinho eu espero que vocês tenham gostado se inscreva nas redes sociais e siga inscreva no canal e tamo junto também valeu